A CIDADE NO BRASIL Crocante de chocolate Ah, e fica ligado nos ingredientes Um pacote de biscoito de leite 100 gramas de manteiga 2 xícaras de chocolate em pó Uma caixinha de leite condensado 100 gramas de uvas passas Um pouquinho de amêndoas em lascas Em uma vasilha coloque o leite condensado junto com a manteiga e misture Depois acrescente as 2 xícaras de chocolate em pó e continue misturando Agora pegue os biscoitos e vá quebrando na vasilha Misture tudo Depois coloque as uvas passas E continue misturando Pra dar aquele belo toque Jogue um pouquinho das amêndoas em lascas E sirva nos potinhos Hum, agora é a melhor parte Provar tudo Pacote, cadê o nosso crocante de chocolate? Olha, é rápido, hein? Ei, garoto Obrigado Ah, e o melhor é que você pode fazer agora mesmo Hum Tá uma delícia, né? É Hum Tem uma ideia, Alê Enquanto a gente fica aqui se deliciando, vamos curtir outra parada irada Só se for agora Um, dois, um, dois, três, quatro, dois É Um, dois, um, dois Did someone say they want macaroni and cheese? Is it for this fat ass? So, um, I will need you guys to leave the kitchen so I can construct my ex-